Muito bem, estamos de volta com a Lespe em Pauta, batendo esse papo aqui, conversando sobre empreendedorismo. Eu vou voltar aqui com a Daiane. Daiane, você ouviu que os dois aqui, o Samuel e o Henrique falaram. Eu queria agora as suas palavras, tudo o que eles disseram aqui, enaltecendo todo esse teu trabalho, esse empreendedorismo que você faz, que você começou com essa empresa maravilhosa que tenho certeza que tem dado certo e daí para frente. Eu vou escutar o que eles falaram, vou perder um pouco da vergonha, porque eu não sou muito fã, sabe? De aparecer assim, eu falo muito bem do meu trabalho, porque se eu não falar, quem vai falar bem do meu trabalho? Eu preciso apresentar o meu trabalho e só deixando a deixa do amigo, eu também estava na Expo Favela, fiquei no top 20 esse ano, com muito orgulho, né? Olha que ótimo! E uma coisa que foi falado lá na Expo, que eu gravei para mim e que eu falo hoje, ou venho falando para várias pessoas que a favela não é carência, né? Que nós somos a potência, nós movimentamos tudo, não é carência, que todo lugar tem lugar, tem gente ruim, quem faz o lugar somos nós. Ah, agora falou tudo, Mel. Isso mesmo, quem faz o lugar são as pessoas, não é o lugar que faz as pessoas. Isso é muito errado. Ela acabou de falar uma coisa certíssima. Ah, porque é favela... Não! Eu mesmo já fiz matérias em favela e você vê o que tem de empreendedores na favela, é um troço impressionante, gente. Muito talento. De trabalhadores, talentos, exatamente. Continua, Daiane, desculpa eu ter te cortado, mas eu tinha que falar isso, ela tem toda a razão. Mas é isso, como eu falei, a gente é potência e eu vou ouvir os dois meninos e vou tentar ver se eu consigo vencer um pouco da vergonha e vamos ver se eu consigo ir para essa parte aí do digital, porque eu não entendo muito, né? Se você me perguntar da minha máquina de costura, eu sei te falar tudo sobre ela, sobre o meu trabalho. O meu digital, quem está fazendo é meu filho, que tem 16 anos, né? Então é ele que faz, quando ele tem tempo, porque ele também estuda. E agora começou a me ajudar na empresa também. Agora ele brincou, né? Ah, mãe, eu sou seu sócio. É, calma aí, ainda não. Calma aí, né? Pera aí, calma. Já quer tirar lucro aqui? Mas, ó, Daiane, eu não falo nada não. Eu falo que nem você. Eu lá em casa é a mesma coisa. Quem faz é meu filho, tudo, negócio digital. Eu também sou péssimo. Mas, ó, o Henrique, dá lá um toquinho nela e dá uns toques para ela agora aí sobre essa questão do digital, porque realmente é necessário hoje em dia. É, aí eu peço que ele não quer, né? Eu acho que assim, não só eu, eu acho que o Samuel, professor, um cara que já bomba na internet, já vende para a gente. Dá uma aula para a gente. Dá uma aula para a gente. Aí, Samuel, dá uma aula. Samuel é bom, é bom nisso, realmente, tem razão. Hoje, quando a gente fala sobre o negócio na internet, a gente está falando muito sobre a sua potência. Quando você tem o seu negócio, ninguém hoje vai perguntar, ir até direto ao seu cliente, ele vai perguntar como é o seu Instagram. Nosso Instagram agora é o nosso currículo. Então, lá tem que ficar feedback. Tudo é Instagram, é Instagram, entra no Instagram, faz no Facebook. Tem que ficar o feedback, tem que ser uma boa foto de perfil, tem que ter uma bio organizada, mostrar quem você é, o que você soluciona, qual o problema que você soluciona e como é que a pessoa chega até você, qual é esse contato que ela tem até você. Que a gente chama de call to action, que é CTA, uma chamada para ação. Lá a pessoa vai ter uma noção. Poxa, eu sou Sérgio, eu sou um entrevistador e eu ensino pessoas a se tornarem entrevistadores profissionais do zero ao avançado. Converse comigo tocando no link. Olha só que prático. As pessoas vão ter a noção do que você faz, elas sabem da experiência que você tem e elas entram em contato com você. Hoje, quando você tem um Instagram estruturado, dificilmente você não consegue alcançar um público certo. Com o Instagram estruturado, você encontra pessoas que querem comprar, que querem aprender de você, que vão gerar autoridade. Isso aqui é gerar autoridade. Ou seja, as pessoas estão ouvindo a gente aqui, a gente está compartilhando conhecimento, aquilo que a gente carrega, experiência de vida, dentro de um programa espetacular. E aqui as pessoas vão ouvir e logicamente quando você sair daqui, as pessoas vão começar a te seguir, vão parar para te ouvir, vão querer saber de você, vão aparecer na sua live. Então, quando você cria essa conexão com o público, igual a linguagem que ela tem, se ela continuar direcionando para o público feminino. Olha só. Olha aí, Dayana. Olha aí. Presta atenção, Dayana. O que o Samuel está dizendo. Uma mentoria simples ao vivo. Anota, né, Dayana? Anota aí. O Henrique está falando. Olha isso aqui. Dayane, você anota as primeiras dificuldades que você teve no início. Como é que você teve que fazer para você alcançar o seu, o primeiro, né, a questão do investimento. E se não tiver esse investimento, o que é que você pode usar para tornar aquela matéria, aquilo que está só na sua cabeça, uma matéria, algo real, que é para você fazer os primeiros passos, como buscar um conteúdo gratuito, como atingir um público. Você vende isso para as mulheres. Como você faria isso? Por exemplo, se eu sou a Dayane, eu faria o seguinte, eu faço uma estrutura do meu Instagram, um Instagram que ajuda mulheres a construírem outras fontes de renda, se tornarem empreendedoras ou até mesmo empoderadas, que esse papel, essa palavra, ela tem muito peso para o público feminino. E o seu linguajar, a sua conversa seria só com as mulheres. Então você trata com as mulheres uma forma que elas podem estar em casa cuidando dos filhos, mas empreendendo, ganhando uma renda extra, ajudando o marido em casa. Samuel, eu vou só te contar, só para te complementar, para você chutar o gol. Ela já faz isso, tá? Ela me contou, a gente estava ainda sem começar o programa, que ela já faz isso com uma comunidade, ela já ajuda muitas, muitas, muitas famílias. Meu pai, você já tem tudo o que você precisa. Agora o que você precisa é você aparecer um pouco mais, mostrar mais. Pense assim comigo, ó. Pense comigo assim, toda pessoa que tem dificuldade de aparecer, eu falo a mesma coisa, por mais que sejam problemas diferentes, às vezes, o que trava a gente é a ausência, a gente pede aprovação, a gente precisa de uma aprovação de outra pessoa. Será que tá bom? Será que tá legal? Será que a imagem tá boa? Será que o áudio tá legal? Você precisa ir de um jeito ou de outro. Vai! Eu vou bater a cara algum dia, eu vou bater a cara, não interessa, mas eu tenho que sair. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que ir. Se eu não for, quem é que vai ser a voz dessa favela? Quem é que vai abrir esse caminho? Poxa, tem gente aqui, mas tem gente que não vai conseguir se ligar numa live com você ou ir até você pra aprender num lugar. Gente do Rio de Janeiro que quer também ter essa experiência. Então, como é que você consegue fazer isso? Você consegue gravar esse passo a passo, você consegue fazer um curso e ali você cria uma formação de mulheres que vão aprender a trabalhar com o que você trabalha, você tá ajudando elas a criarem uma nova fonte de renda, você pode cobrar um pequeno valor, você pode cobrar um pequeno valor pra você ser remunerada por isso, você vai ser remunerada, você vai se tornar também uma professora porque você tem algo pra ensinar e isso é valioso, entendeu? E você vai ajudar outras pessoas. A questão não seria só fazer dinheiro, a questão é o quanto de pessoas que você ajuda. os funcionários dele são pessoas que ele ajuda, são pessoas que não vão passar necessidade em casa porque ele pensa no salário, ele pensa na carga horária de trabalho, pensa que o funcionário tem uma família. Então, os funcionários que ele tem, as pessoas que trabalham pra ele, ele abriu oportunidade pra essas pessoas e você vai abrir oportunidade pra outras pessoas. Exatamente. Entendeu? Olha, tá vendo? A aula aqui, né, o Henrique e a Dayana. Ele realmente, eu tava falando com ele dos bastidores aqui antes do programa também, viu Henrique? E eu disse pra ele, ele é prova disso aqui. Falei, cara, você tem o dom da oratória, você consegue convencer a... Eu falei pra ele. Falei ou não falei pra você? Falou, falou. No começo. Ele tava dando o exemplo de mim como jornalista, como tudo. Mas eu falei, cara, a capacidade que você tem de oratória é um troço impressionante. Eu fiquei impressionado com ele. Mas, continuando, Henrique, vamos falar um pouquinho do outro lado também. Eu queria que o Henrique comentasse. Nós temos aqui, claro, a gente tá numa casa de leis, como eu falei na abertura do programa. Então, são parlamentares aqui que criam projetos de lei, Henrique, Dayana e Samuel, pra ajudar a população, né? Pessoas carentes também, em vários setores, educação, saúde, vários, cultura, enfim. Nós temos dois projetos de lei baseados nisso, que eu vou até ler aqui o primeiro, que é o 17.743, né? Que virou lei. Projeto não, já virou lei, inclusive. Eu queria que o Henrique até comentasse a importância desse projeto. São dois aqui, que é o que cria o programa, Henrique, Jovem Paulista, né? Com a finalidade de quê? Promover fundamentos de finanças e empreendedores. Isso é muito importante no ensino, né? Na escola, no ensino médio, nas escolas estatuais vinculadas, no caso, à Secretaria da Educação de São Paulo. Mas isso é importantíssimo, já. Eu queria que ele falasse sobre esse projeto. E o outro que a gente tem, que eu vou até citar aqui, eu tenho aqui, olha, é o 17.761 de 2023. Esse eu queria mais ênfase até, porque eu queria saber da dificuldade de você abrir hoje. Como é que está a questão de você abrir uma empresa, por exemplo, né? Se está mais fácil, tem uma facilidade maior. Ele institui o licenciamento provisório para a abertura de empresas no Estado. Viu, Henrique? Eu queria que você comentasse sobre esses dois projetos. Vou falar primeiro do que acho que é vital, que é educar. Tá, do programa de... Essa primeira parte, que é educar. Jovem Paulista. É, que é o programa de educação. Se a gente olhar para outros países, como, por exemplo, a Coreia do Sul, ela, em menos de 40 anos, 30 anos, ela mudou tudo nela, no país. Porque ela realmente educou os seus jovens a pensarem, raciocinarem, a empreenderem e crescerem. E quando a gente olha um projeto como esse aqui no Brasil, e vamos falar, um projeto como esse, olhando para a educação, olhando para pegar esse jovem, essa jovem e tirar da mesmice e falar assim, não, vem cá, vamos olhar para você empreender, vamos olhar para você poder ter uma carreira, para você crescer profissionalmente e ajudar. É incrível, assim. Se olharmos para outros países, se olharmos para países que colocaram a educação como prioridade, e transformar a educação num caminho que os profissionais têm que seguir, é um outro nível de profissional. Eu já trabalhei em empresas, já tive empresas, já trabalhei em empresas, que tiveram vários níveis de educação, em todas elas. Quando nós decidimos dar educação para as pessoas que estavam trabalhando lá dentro, ensinando muitas vezes coisa básica, ensinando coisas de tecnologia, computador, e-mail, Excel, o nível das pessoas trabalhando, a segurança delas aumentou muito, muito. E muitos deles, que eu sei, começaram a fazer coisas fora para ajudar a família e ganhar mais dinheiro e fazer coisas e empreender. Então, o conhecimento, esse projeto de disseminar mais conhecimento, para mim, é extremamente importante, que são um dos mais importantes que tem hoje. Porque saem da mesmice que as pessoas têm de ver sua família crescendo, de ver seu pai fazendo aquela profissão e você seguir aquela profissão, e você, como jovem, decidir para você, não, eu quero fazer algo diferente, eu quero conhecer coisas diferentes para poder criar uma realidade diferente na minha vida, na vida da minha família. Isso é fundamental, isso é maravilhoso. E você acha que... Não, pode continuar. Não, pode falar. Ah, não, eu digo do... Eu falo... Não, é que... Até queria falar mais um pouco rápido do segundo projeto, que é o que institui o licenciamento, no caso. Mas eu queria que você falasse exatamente da dificuldade que se tinha antes. Será que isso facilita, então, mais a questão dessa lei? Projeto, não. Também é lei. Virou lei. Isso facilita mais a abertura de uma empresa? Os dois, eles são... Eles correm em paralelo, eles correm um do lado do outro. Porque na hora que você tem mais conhecimento, na hora que você sabe fazer o que você quer, e você está ali, na cara do gol, para acontecer, se você tem uma facilidade maior para executar, e eu posso falar, está mais fácil. Está mais fácil. Eu tenho escutado o mentorado dos meus falando, Henrique, está mais fácil eu estabelecer uma empresa. Tudo bem. Aí vem o que a Daiane falou, meu, meu problema maior era dinheiro. Eu acho que ainda falta o governo olhar para essa turma e ajudar um pouco mais. Falta. Falta. Precisamos de apoio. Precisamos de apoio. Agora, quando a gente olha a facilidade hoje, estar mais fácil, na facilidade, estar mais fácil de se abrir, se regularizar... A questão da burocracia, por exemplo. Isso já... Já foi muito pior. Já foi muito pior. Daiana... Eu só acho que precisamos olhar para um ponto, que é as empresas pequenas que estão começando, muitas vezes elas têm que seguir a mesma regra de empresas grandes, e não é bem por aí. Então, na hora que você pega uma legislação de uma empresa grande, tendo milhares de coisas para se regulamentar, Anvisa, tecnologia, milhares de órgãos, milhares de regrinhas, uma empresa pequena, essas regras, ou ela quebra a empresa, ou ela desanima o empreendedor, ou ela faz o empreendedor não se regularizar 100%, porque não faz sentido. E aí a gente começa a escutar uma coisinha que eu acho péssimo, que é o jeitinho brasileiro da gente arrumar as coisas. Não deveria ser assim. Não, de jeito nenhum. Você passou por isso, Daiane? Passei, foi difícil. Passei, foi difícil também. Quando eu fui abrir o MEI, eu quase não consigo abrir, porque eu fiquei sabendo que tinha um problema no meu CPF, que eu nem sabia. Foi uma burocracia muito grande. Depois que veio o SEBRAE, que ajudou bastante, aí eu consegui abrir o MEI, porque eu tive que abrir o MEI em 2012, porque algumas aulas, algumas oficinas que eu dou são remuneradas, e eu preciso da nota fiscal. E além da nota fiscal para as oficinas, eu comecei a fazer pedidos grandes, como eu já fiz pedido para a Volkswagen, já fiz pedido para algumas pessoas, que também pediram a nota fiscal. Então, eu tinha que ser MEI para poder emitir a nota fiscal. E foi bem difícil, porque como não tinha contador, não tinha nada disso, aí eu tive que aprender meio que na raça, dei uma olhada na internet, aí fui num feirão lá, foi onde eu comecei a fazer. Mas é bem difícil. É que nem ele falou, a gente que é pequeno, que trabalha, eu brinco que a gente que é MEI, a gente é uma eu-keep, que é eu que faço tudo, entendeu? Eu que faço a divulgação, eu que entregue. Eu que faço tudo. É, eu sou uma eu-keep, porque eu que faço a entrega, eu que cuido de tudo. Então, fica difícil para a gente. E a gente que é mulher, pior ainda, porque além do nosso trabalho, a gente tem filho, tem casa, tem que levar na escola, fica doente, é sempre a mãe, tudo é a mãe. A gente abre mão de estudar, abre mão de fazer faculdade para cuidar da casa, cuidar de filho e tudo mais. Então, se facilitasse, tanto na questão financeira, eu acho que ajudaria bastante, como ele falou, o governo olha como se eu fosse uma empresa grande. Na realidade, não, eu sou uma só e não tenho os mesmos custos, não tenho os mesmos gastos que uma empresa grande tem e também não gera a mesma receita que uma empresa grande tem. Então, eu acho que facilitaria muito a vida de quem é pequeno hoje em dia. E, Daiane, quais são os principais desafios, já indo nesse nicho que você já está falando mesmo, eu queria saber da dificuldade, quais são os principais desafios enfrentados, no caso, pelas mulheres empreendedoras? O pior é o machismo, ainda existe muito machismo. A gente chegar lá é difícil e quando a gente chega, sempre tem aquele olhar de, como você conseguiu? Você conseguiu como? Que jeitinho que você deu para chegar em tal lugar? Isso ainda existe muito, eu acho que esse é o pior, o pior desafio de toda mulher, porque muitas têm esse preconceito dentro de casa, porque, na realidade, começa dos parentes, começa de dentro de casa, você vai fazer isso, você vai deixar de trabalhar CLT para empreender? Meu, você está perdendo tempo. Eles, ao invés de apoiar muitos, vem do próprio marido, do filho, ai mãe, você está perdendo tempo, para que você está fazendo isso? Eu acho que o machismo é o primeiro, depois é o local que a gente mora, e isso também influencia muito, você ter uma estrutura é totalmente diferente. Eu comecei do zero, eu fiz o técnico, quando eu era solteira, e não fiz mais nada, eu tinha vontade de fazer uma faculdade, porém não deu, porque ou eu cuidava de filho e comia, ou eu vou ter uma faculdade. Então, a gente de comunidade tem todas essas dificuldades, então é mais difícil a gente conseguir uma estrutura melhor, eu digo, de conhecimento, sabe? De conhecimento, é muito mais difícil, porque muitas somos mães solo, ah, vamos, é a mãe, é o pai, trabalha, cuida da casa, e quando pensa nela? Nunca, porque nunca dá tempo. Ah, tem muita mulher, e eu já aconteceu isso comigo, deu só lembrar de mim, de cuidar um pouquinho de mim quando eu fiquei doente, porque a correria é tão grande que a gente acaba esquecendo de nós. Então, além do machismo, tem uma barreira de nós mesmo, por nós acharmos que nós somos mulheres e temos que dar conta de tudo, e na realidade eu estou aprendendo isso, eu tenho 38 anos, estou aprendendo isso agora, que está tudo bem eu não dar conta de tudo, coisa que eu me desdobrava em tudo para fazer tudo, e hoje eu vejo que eu não preciso fazer isso, e é muito legal que algumas mulheres também pensem assim, porque a gente aprendeu, né, de berço, pelo menos a minha geração, algumas mais antigas também aprenderam, pô, você é mulher, você lava, você passa, você cozinha, você pida de filho, né, e quem traz o sustento é o marido, então você acaba estando com isso na cabeça que você tem que dar conta de tudo, e está tudo bem se a gente não der conta de tudo, porque a gente é um ser humano como qualquer outro, então eu acho que a dificuldade é muito grande no nosso país, principalmente por a gente ser mulher, porque é um país machista, né, e nós temos que aceitar algumas coisas, e quando chegamos lá, quando conseguimos chegar no topo, tem sempre aquele olhar atravessado, que quer dizer muito além do que eles estão dizendo, né, então fica difícil. E os filhos, que acabam empreendendo. Ah, é, tem também isso, né, agora isso do machismo é brincadeira, né. Samuel, como é que o empreendedor, ele pode identificar uma oportunidade no mercado? Simples. Todo empreendedor, ele tem esse, quem nasceu para isso, quem nasceu para empreender, tem esse senso, né, você vê um problema e você precisa criar a solução. O que você vai virar, o que você vai vender, é a solução. Ou seja, por exemplo, vamos supor, vamos usar um caso, tá, grande parte das pessoas tem muita, muita dificuldade para poder conseguir comer regradamente, do jeito certo, da forma correta, e a gente sabe que a alimentação, ela ajuda muito, a questão de desenvolver o nosso organismo e cuidar do nosso peso. Se você encontra uma pessoa que ela está disposta a fazer uma marmita saudável, fitness, e ela consegue estar na entrada de uma empresa, no horário de almoço, na firma, onde o pessoal sai para comer em qualquer lugar, ela passa, ela apresenta o serviço dela, ela consegue aquele contato, o que vai acontecer? A marmita semanal já está aqui, esse é o cardápio, você vai ter, eu entrego na porta da empresa, você só vai ter que esquentar e poder se alimentar. Ou seja, qual que era o problema? A pessoa não tem tempo para conseguir se alimentar de forma correta. E aí o que vai acontecer? Ela está pagando pelas marmitas semanais e uma pessoa está se disponibilizando o seu tempo para fazer a marmita para aquela equipe de pessoas. ela enxergou uma necessidade e ela veio com a resposta, a solução daquele problema. O senso do empreendedor, todo empreendedor tem isso, tem esse senso, você já conheceu, você sabe alguém próximo de você que resolveu fazer um bazar. A roupa estava linda, maravilhosa, só que não serve mais, engordou, emagreceu demais, não vai jogar fora. Às vezes você não quer doar porque você precisa fazer uma outra renda, você abre um bazar, você vai no Canva, cria um projeto, pega uma imagem, coloca o seu nome, WhatsApp Business, bota o seu nome, cria mensagem automática de recepção para a pessoa quando mandar mensagem para você, já recebeu uma mensagem, tira uma boa foto com as iluminações, na luz do sol, na lanterna do celular, você tem um bazar. Você está usando o zero, a sua roupa, para criar outra fonte de renda. O empreendedor, ele nota isso, tem muita gente que quer mudar o seu guarda-roupa, mas não tem todo o dinheiro suficiente para poder ir lá no shopping comprar uma roupa legal, uma roupa bonita e às vezes você tem uma roupa que ela é boa, só não serve mais você por causa do peso ou você não vai gostar de usar mais e ela está em bom estado, perfeito estado para poder vender. se tornou uma renda, entendeu? Então o empreendedor é isso, ele enxerga a solução em cima daquele problema. E como ele empreende, Samuel, se não tem problema? Ele cria o problema e ele vende a solução. É isso, Henrique? É o Henrique que está ali. É total, e assim, a cabeça da pessoa que é empreendedora, ela está o tempo inteiro, e aí é quase um vício, porque o tempo inteiro ele está olhando para o lado e fala assim, opa, tem uma oportunidade ali, opa, tem outra oportunidade ali acontecendo. O problema do empreendedor, aquele empreendedor nato, é ele começar também a colocar prioridade para poder falar o que eu vou fazer, porque senão depois ele abraça mil coisas e não vai dar conta. Mas sendo bem honesto, Samuel, olhando você falar de uma forma, você fala muito bem, cara, você olhando e falar de uma forma tão, vamos empreender e criar uma solução para algo, ainda bem que você já vende esses cursos e venda mais e eu estou aqui torcendo para você vender muito mais, porque no fundo tem muita gente que não sabe por onde começar por crença que possui, que foi posto na cabeça, não atrai da família, não, você tem que estudar para um curso, ou você tem que estudar para trabalhar, para ficar com CLT, você tem que estudar para ficar com tudo muito garantido, ou meu filho do céu, vai, pega um cargo bom na empresa e fica. E é muito bom também trabalhar para os outros, tem muito emprego, muito legal, tem muita coisa legal, eu trabalhei em várias empresas legais, só que para uma cabeça do empreendedor, essa pessoa muitas vezes, ela não teve isso que o Samuel está falando, de vai lá, corre o risco. É, mas é o que ele falou aqui, o empreendedor, ele vê negócio em tudo. Não tem como, não tem como, a gente vê negócio em tudo, entendeu? A gente olha um problema, a gente fala assim, eu tenho uma solução com esse problema, e isso pode virar um negócio. Desculpa, vocês dois, eu vou ter que, a gente tem que aqui, quatro horas de programa, eu vou ter que cortar, porque a gente está chegando, infelizmente, ao final do programa. Cara, mas a gente tinha aqui um programa, a gente podia empreender aqui, mais umas quatro horas aqui, é sério, te juro, porque, meu amigo, tem muita coisa, mas infelizmente, o meu diretor está aqui, no meu ponto, entendeu? Sérgio, está chegando ao final do programa, não tem jeito, já estamos estourados. Infelizmente, eu vou ter que, mas nós vamos marcar, uma próxima vez aí, com certeza, para a gente continuar, a falar sobre empreendedorismo. Claro. Muito bom, muito bom. Nossa, eu estou tomando uma aula aqui, de você, do Samuel, do Henrique, e da Daiane, que é brincadeira, minha admiração por você, viu, Daiane? Só rapidinho, eu queria que vocês, se você quiser deixar alguma mensagem, viu, Daiane, agora, Henrique, Samuel, para o nosso telespectador, rapidinho, Daiane, você, quer deixar alguma mensagem, para o telespectador, pode falar. Eu quero duas, primeiro, eu vou agradecer, pela oportunidade, e a segunda, que é no final de agosto, eu vou estar abrindo, a primeira loja afro, da favela do Heliópolis, e vocês são meus convidados, parabéns. Eu espero que quem puder, me seguir na rede social, que é o Ponto Fino, o meu Instagram, e se quiser ir lá, tomar um café junto comigo, conhecer meu projeto, vão ser muitos bem-vindos. Valeu, obrigado, viu, Daiane, Henrique, rapidinho, suas considerações. Bom, agradecer também muito, eu palestro e falo muito sobre o fazer, eu tenho um podcast, um canal, que é o Vai Com Garra, mas o Henrique Bosco, Underline, lá no Instagram também, eu falo muito sobre essa atitude. Muito obrigado por participar desse programa tão incrível. Legal, a gente que agradece aqui a participação sua, da Daiane, e aqui do meu amigo Samuel, que agora também, todos aqui, todos os três passaram para mim aqui, serem amigos aqui, porque olha que história de vida da Daiane, o trabalho que o Henrique desenvolve. Samuel, rapidinho aí as suas considerações para a gente. Pessoal, eu quero agradecer por essa oportunidade, isso é único, e a gente sempre, a gente sempre entende, que tem uma hora que o negócio vai acontecer, uma hora vai virar, a persistência é a irmã do sucesso, tá, o trabalho devolve, entendeu? Eu quero que você me siga lá no Instagram, tá, arroba mestre em renda extra, mestre renda extra, perdão, arroba mestre renda extra, eu tenho um canal no YouTube, onde eu te ensino também, a empreender e começar o seu negócio na prática, tá, é mestre em renda extra, esse é o canal no YouTube, o mestre em renda extra. Um beijo e um abraço para toda a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos eles e todos os meus amigos, e a minha esposa também, que também é minha sócia, a mulher mais linda que meus olhos já viram. Não é fraco não, ele não é fraco não, Henrique, ele não é fraco, Henrique, o Henrique tá só assim, você acha que o Henrique não vai entrar lá no Instagram? Mas com certeza, e a Daiane também, eu tenho certeza disso, né, gente, ó, obrigado pela participação de vocês aqui, Henrique, Daiane, Samuel, muito obrigado, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma próxima oportunidade para continuar, conversando sobre empreendedorismo, tá bom? Infelizmente, o tempo não deu mais. Obrigado a todos vocês. Gente, o Alésper em Pauta de hoje termina aqui, espero vocês no próximo programa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 10 empresas abertas no Brasil, 6 fecham as portas antes de completar 5 anos. Muito bem. Segundo o SEBRAE, com base em dados do IBGE, o percentual de empreendedoras em relação ao total de negócios chegou a 34% do Brasil em 2022. Olha, são mais de 10 milhões de mulheres donas de seus próprios negócios. Muito bem. No programa Alésper em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Para isso, eu recebo aqui em nossos estúdios, o empreendedor e professor Samuel Alves. Samuel, bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer te receber. Muito prazer. Para mim é excepcional estar aqui com vocês, ter essa experiência, ter essa oportunidade. Para mim é ótimo. Não, oportunidade para a gente, né? Cara, isso aqui para mim é fantástico. E tem mais dois aqui que vão estar com a gente aqui, que é o Henrique Bosco, que é gestor de carreiras. Henrique, bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem? Muito obrigado. A gente que agradece. Feliz de participar desse programa. É bom para a gente, a gente vai aprender muito aqui. É isso aí. E tenho também a Daiane Pereira, que é artesã e empreendedora também. Daiane, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Está aqui a Daiane já na nossa tela. Prazer em recebê-la. Para a gente bater esse papo aqui. Prazer em todo o meu. Sobre o empreendedorismo. E essa, eu falei de Daiane, brincando com você, Daiane dos Santos, né? Mas você é uma campeã. pela sua luta, de onde você veio, e o teu trabalho, porque ela faz como empreendedora. A gente vai bater esse papo aqui com ela também, e saber do empreendedorismo, de que maneira a gente pode empreender. É muito importante as pessoas saberem disso. E só pra falar pra vocês ainda, que a gente converse da maneira mais simples possível, pra que o nosso telespectador, viu gente, eles entendam melhor, que são, aqui a gente tem de tudo quanto é nível aqui. Mas essa casa de leis aqui, a Assembleia, é chamada Casa do Povo. Então, quanto mais simples a linguagem a gente usar aqui, melhor, pra que o nosso telespectador entenda, ok? Então, eu acho que a gente pode começar, eu ia, claro que os dois aqui são cavaleiros, tanto o Henrique quanto o Samuel, né Daiane? E vamos então começar com a Daiane, claro, pra que ela, já de cara aqui pra gente, né Daiane, conte um pouquinho da história dela, como foi empreender, né, na situação em que ela sempre viveu, que foi na periferia, das dificuldades dela. Daiane, é um prazer, conte pra gente. Bem, o prazer é todo meu. Eu saí de uma CLT, porque eu engravidei, né, e fiquei em casa pra cuidar de filho, casei, cuidar de filho, cuidar de marido. Só que chegou uma hora que começou a me incomodar, porque eu sempre trabalhei, porque a gente que mora na comunidade sempre trabalhou, desde pequena, eu desde os meus 13 anos sempre trabalhei, então eu me senti incomodada por estar só dentro de casa, cuidando de filho e de casa, e vi uma oportunidade de um vizinho, que era tapeceiro, e aqui ele não tá lá mais, ele mudou, né, ele não tá aqui do lado da casa mais, ele tá em outro local, e como a gente não tem coleta seletiva dentro das comunidades, ele jogava todos os retalhos da tapeçaria dele no lixo. E eu vi, né, os retalhos dele e falei, vou fazer alguma coisa. Aí foi onde eu comecei a pegar os retalhos dos tapeceiros e transformar em bolsinha, porta-moeda e vender pras amigas, vender pro pessoal, pros vizinhos ao redor. Aí ali eu me encantei pela costura, porque eu sou auxiliar técnica formada de enfermagem, saí da enfermagem pra ir pra uma máquina de costura, me formei como modelista de bolsa em tecido no Senai e passei a reutilizar sobras de grandes montadoras, que são os bancos dos carros, o cinto de segurança, o carpete, além do que eu tiro da própria comunidade, que são os resíduos dos tapeceiros. Aí, legal, gente. Ó, vocês dois, né, Daiana, que são, além de empreendedores, o Henrique é um palestrante, palestrante, o Samuel, um professor nisso aqui. Samuel, eu já passo daqui a pouco pro Henrique, mas você viu um pouquinho aí, pouquinho, ela vai desprinchar mais ainda essa história dela, de vida, né, de empreendedorismo, né? Eu queria que você falasse um pouco do que, Samuel, a Daiana acabou de falar, de dizer, né, de como ela começou a empreender, né, sendo uma pessoa que, da periferia, né, com tantas dificuldades como ela começou falando agora aí. Sim. Olha só, Sérgio, imagine aí uma pessoa, e essa pessoa, ela entende a dificuldade que ela tem, ela entende os problemas financeiros que sua casa enfrenta, ela sabe que nem sempre ela vai ter mistura pra poder comer, nem sempre ela vai ter... E a Daiana tá acenando a cabeça, dá pra entender, porque ela sabe, a gente tá partilhando do mesmo momento. Pra gente é um prestígio poder estar aqui. E aqui as pessoas que estão nos assistindo vão entender isso. Então imagina, você olha pra geladeira da sua casa, às vezes não tem uma mistura, você olha pro armário e você vê vazio, você busca uma oportunidade de ganhar um pouco mais. bom, esse sou eu com 15 anos, eu pego uma garrafa d'água e vou pro farol, Ulisses Guimarães, e começo a vender a água a dois reais, dois reais. E eu pensei em tudo, eu falei assim, eu preciso ir com uma camisa que chame a atenção, uma roupa que seja limpa, e sempre sorrindo, porque eu vejo a maioria das pessoas triste, vendendo água no farol, como se estivesse numa situação horrível. Mas eu vou lá, eu vou ir sorrindo, então eu vou aparecer sorrindo. E eu não batia no vidro, eu chamava a atenção, oferecia água e vendia. Primeira vez que eu comecei a empreender. Só que parei, voltei pro emprego, quando eu tive a oportunidade de trabalhar registrado, eu comecei a trabalhar numa ótica. Trabalhei numa ótica registrado, eu entregava panfletos, ali na rua, e trazia os clientes lá de fora, lá pra dentro, pra pessoa poder comprar. O óculos, tal, tudo mais. Só que foi dentro desse momento que eu conheci o marketing digital. Foi quando eu conheci o poder da internet, o poder de vender na internet. Foi esse período aí, um pouco mais pra frente, quando chegamos em 2023, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de entrar dentro do marketing digital e conhecer o que era vender produtos. E eu descobri que 10 anos vendendo, a experiência que eu tinha, se eu pudesse empacotar tudo que eu sabia e vender pra outra pessoa, seria valioso. Pra alguém que precisa vender, pra alguém que precisa levantar as vendas do seu comércio, do seu negócio, ou uma pessoa que precisa aprender a fazer uma renda extra. Pô, eu vendia água, cheguei a vender trufas, vendia chocolate, gelinho, quem é da periferia, da favela, sabe. Quem é que nunca vendeu gelinho no portão? Coloca aquele papelão, canetinha e coloca lá, gelinho, dois reais. Ela sabe do que eu tô falando. O pessoal que tá assistindo a gente sabe. E aí, Sérgio, pra gente resumir essa questão, foi isso que aconteceu. Eu conheci o marketing digital, conheci a fórmula de vender na internet e eu comprei. Eu precisava de um estúdio na minha cabeça, né? E todo empreendedor tem esse problema, acredita que precisa de tudo pra iniciar. Você não precisa de tudo. O que você tem é necessário pra você dar o seu primeiro passo. Porque tudo que você precisa tá aqui e aqui. Aqui sua força de vontade, aqui sua sabedoria pra aplicar. E aí, o que eu fiz? Comprei um TNT, preto, botei uma mesa de costura, posicionei o celular, liguei a lanterna do celular e comecei a gravar. Meu primeiro curso pra poder vender. E ali eu comecei a fazer, depois de semanas, minhas primeiras vendas, ensinando outras pessoas a vender. a vender através da internet. Porque eu já vendia, tanto no físico, quanto na internet. Olha aí, tá vendo? Olha, é legal. A gente vai ouvir muita história aqui. Henrique, não sei se você quer comentar um pouco em cima do que o Samuel falou, mas antes eu queria que você... Eu abri aqui o programa falando exatamente das empresas, da abertura de empresas. Então, no caso aqui, eu disse que a cada 10 empresas abertas aí, seis delas fecham em cinco anos, menos de cinco anos, talvez. Por que isso? Eu queria que você explicasse pro nosso telespectador essa situação. como é que se empreende corretamente, por exemplo? Você que é um palestrante, que é um... Teu áudio... É. Tá bom. Agora sim. Agora eu tô ouvindo. Gestor de negócios, enfim. Você tem, claro, condições todas de explicar pro nosso telespectador como é que é isso. E já li, já estudei, já discuti muito sobre esse tema. Sou empresário, tenho uma empresa que tem menos de cinco anos. Eu tenho uma empresa que tá com três anos e pouquinho ali passando o apertado dela. Mas vai segurar, tá com três anos e meio, mas não vai acabar em menos de cinco anos. Tudo indica que tá indo muito bem. Tudo indica que tá indo muito bem. Mas já tive que refazer o modelo dela de ir pra um lado e pro outro. Tô refazendo o planejamento que eu criei. A sua pergunta, ela é muito interessante porque não existe uma fórmula, uma receitinha pra todo mundo. Eu acho que todo mundo vai ter que botar olhar na sua planilha de custo, o quanto que tá gastando por mês, ver quanto que tá ganhando por mês, fazer uma conta ali, saber se tá sobrando dinheiro pra sobreviver, pra pagar as contas da casa. Então, escutar a Daiane, escutar o Samuel, por exemplo, no início da carreira deles. E Daiane agora, no início da carreira, mas já construindo há um bom tempo, mas agora empreendendo da forma que ela tá empreendendo, tem todo o custo atrelado, tem todo ali, quanto que nós vamos gastar por mês pra sobrar um dinheiro pra gente, quanto é que a gente vai cobrar do nosso cliente. Esse planejamento não é ensinado em nenhum lugar direito. Bom, acho que o Samuel falou de cursos ali dele, ele deve já fazer alguns cursos além de venda, também falar de algum planejamento, não sei, não tenho essa aproximação, mas as pessoas precisam disso, de estudar pra saber que se ganha cem reais, tem que gastar no máximo até x reais, porque tem que sobrar um dinheiro pra pagar minha conta, pra botar dinheiro em casa, pra pagar aluguel, pra sobreviver. E eu acho que a maioria das pessoas que empreendem tem um pouco essa ilusão do dinheiro que tá entrando tá sendo um dinheiro pra sobreviver. E aí, você tem um dinheiro pra repor o produto que foi vendido, você tem um dinheiro pra trazer novo maquinário pra poder fazer costura igual a Daiane faz, ela vai crescer e ela fala agora eu vou colocar mais dois, três maquinários aqui em casa porque eu vou contratar mais uma, duas pessoas pra ir junto comigo. E na hora que não faz a conta direito ali, começa a pegar dinheiro e prestar no banco muitas vezes e a parcela não fecha a conta porque não sobra dinheiro no mês a mês porque não cresceu o tanto que imaginou que ia crescer. Isso acontece muito e eu já vi muitos mentorados meus, pessoas que vêm fazer mentoria comigo pra falar um pouco sobre o que eu vou fazer na minha carreira, na minha empresa e esse assunto vem sempre à tona que é como deixar a empresa saudável pra ela se manter mais de cinco anos, mais de dez anos, sustentando minha família, sustentando meus sonhos pra eu comprar minha casa própria, um carro, pra eu poder pagar meu estudo que eu quero mudar de vida, isso tudo é muito importante estudar pras pessoas perceberem a responsabilidade de fazer a conta no papel mesmo. As pessoas não se preocupam com isso e deveriam. Daiane, eu tô vendo ali, Daiane, aqui na imagem, acredito que ali seja o nome da sua, é ponto fino, não é isso que tá escrito ali atrás de você? Isso, é isso. Ponto fino. Exato. Eu queria então saber as dificuldades ou qual foi, no caso, a maior dificuldade delas pra você quando você foi abrir a sua empresa, quando você começou o seu negócio. Era dinheiro, né? A maior dificuldade sempre foi o dinheiro, eu não tinha dinheiro pra investir porque já tinha dois anos que eu tava fora do mercado de trabalho, só o marido trabalhava pra pagar as contas, né? Porque ele era CLT, então só ele trabalhando era aquela coisa enxuta, né? Era pra pagar as contas e comprar o que a gente comer. E isso acabou me incomodando, mas eu não tinha como começar porque eu não tinha o famoso caixa, não tinha o dinheiro guardado, porque também não sobrava, não tinha como guardar e eu ganhei uma maquininha de uma senhora, ela me deu uma maquininha de pezinho ainda, bem antiga, de ferro e eu comecei a costurar nela, aí teve uns programas do governo na época que isso faz em 14 anos, né? Eu fui fazer os cursos de costura que foi totalmente diferente da minha área, que foi onde eu comecei realmente a gostar daquilo e foi porque as sobras dos tapeceiros lá entupiam o cano de frente da minha casa. Então, eu ficava muito brava porque quando chovia enchia. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa com isso e eu sei que demora muito tempo, né? Pro tecido se deteriorar no meio ambiente. Então, eu uni o útil ao agradável. Além de não entupir mais a frente da minha casa, eu transformei aquilo que iria pro lixo ser descartado na minha renda. Então, eu não comprava material. Eu comecei com poucas coisas que a minha mãe me ajudou, com linha, com tesoura e foi assim que eu comecei. E aos pouquinhos eu fui aumentando a demanda, aí eu fui me profissionalizando e fui tudo com curso gratuito porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Então, onde tinha curso gratuito eu ia, que eu sinto, hoje eu sinto muita falta disso porque não tem mais, né? É muito difícil você achar um curso gratuito porque a maioria é pago, né? Então, isso me ajudou bastante os cursos gratuitos e mais a dificuldade sempre foi a renda, sempre foi o dinheiro a maior dificuldade porque a matéria-prima em si eu corri atrás. Fui até no Braz, lá quando as lojas fecham pra pegar retalho lá pra poder começar a fazer as peças. Então, hoje o teu trabalho você faz modelagem de bolsas, é isso? Isso. Eu trabalho, ó, com a capa do banco de carro. Essa é a capa do banco de carro. Deixa eu te mostrar a capa que eu até peguei uma pra vocês verem, ó. É a capa do banco, o assento, tá vendo? O assento do... Tá, entendi. E daí você faz... Isso daqui antigamente era incinerado dentro da fábrica. Isso. Aí eu crio, ó. Essa daqui é uma bolsa, uma necessaire. Aí a parte interna também é feita com sobra da comunidade dos bolivianos que tem vários lá que eles costuram e sobra os retalhos deles e eu pego os retalhos e faço os forros. Aí eu tava até mostrando, ó, essa daqui é uma porta notebook. Nossa, muito bonita. Eu faço ela toda com tecido no banco de carro. Bem, Samuel, tá vendo? Muito bem. Bem chique, né? Parabéns. Chique, ó. Samuel tá falando aqui chique, ó. tá vendo? Muito bem feito, né? E é verdade. Olha, cara. Que lindo, velho. Então, tudo que você tá vendo seria incinerado dentro da fábrica ou jogado de maneira errada na nossa comunidade por não ter a tal da coleta seletiva, né? Então, eu pego tudo isso, tiro do meio ambiente e transformo em renda. E agora, eu tô com um projeto novo que tem um ano e meio, tá começando, onde eu tô dando aula, oficina pra mulheres que sofrem violência doméstica. e eu quero sair de lá de dentro da oficina, da onde eu dou, continuar dando as oficinas lá e trazer pra dentro do meu ateliê dentro da minha casa. Então, eu tô tentando captar máquinas, captar mais recursos pra poder começar a dar aulas pagas, pra custear as aulas que eu irei dar pras que sofrem violência ao redor da comunidade, não só elas, né? Eu quero tentar trabalhar com elas, não só elas aprenderem uma profissão, mas pra elas poderem se empoderar como mulher, que elas podem e conseguem sim vencer sem ter que depender de alguém. Cara, muito bom, hein, Samuel? Meu pai do céu. Hoje você, Samuel, você começou, você contou a tua história como, começou contando a tua história como a da Daiane. Hoje, como é que tá a tua vida, como é que tá o teu tipo de negócio, como é que tá indo tudo que você tem feito desde essa época, desde vender, né, no sinal de fazer, né, ter esse tipo de... Hoje, hoje, Sérgio, graças a Deus, nós estamos crescendo a cada dia mais, né? É, algumas semanas, duas semanas atrás, eu estava numa palestra no Expo Favela lá em 2024, onde eu estava na mesa de negócio, fui entrevistado também sobre marketing digital. E hoje eu vejo um crescimento que lhe acontece por causa de uma decisão. A decisão que eu tomei foi persistir. Ó, é simples. Eu sempre carrego isso comigo. Acredito que a persistência, ela é irmã do sucesso. E quando você fala de empreendedorismo, não tem como você não falar disso. É só você olhar a história da Daiane que você vai entender que ela não tinha nada, ela usou o que ela não tinha para gerar recursos e hoje ela ajuda outras pessoas. Parece que é mais do que isso. Hoje eu vejo esse crescimento e o que acontece? Existem pessoas que chegam até mim e dizem assim, Samuel, né, que chegam lá no meu perfil, meu perfil, lá no Instagram, o mestre em renda extra. A pessoa chega e diz assim, Samuel, eu tenho um grande problema. Eu preciso gerar uma nova fonte de renda porque em casa eu tenho mãe que não consegue trabalhar. Eu tenho o meu pai que está doente ou às vezes tem filho e não consegue gerar uma outra fonte de renda. Está sempre presa no trabalho, está sempre preso no trabalho. E qual que é o meu trabalho? O que eu faço? Eu descomplico a forma de fazer dinheiro. Ou seja, eu tenho estratégias que te ajudam a usar as suas habilidades a construir outras fontes de renda. Isso pode ser uma forma física ou uma forma digital usando o seu celular, seu notebook, seu computador de qualquer lugar que você tiver no mundo. É essa liberdade que traz. Eu vejo esse crescimento porque agora, por exemplo, nós temos mais espaço para poder conversar sobre isso sem ser discriminado como era no início. Como algumas pessoas achavam que era um golpe, uma loucura, alguém que ia rastrear seus dados e brincar com você. Mas não, hoje você entende que é uma nova fonte de renda. E tem gente, assim como eu, que vive disso. Eu vivo da internet. Ou seja, eu estou conversando com você aqui, nós estamos aqui ao vivo. Enquanto isso, tem gente que entrou e comprou um produto meu, um curso meu, um e-book meu, ou até mesmo um produto de emagrecer que eu também vendo e a pessoa pagou, vai ter uma transformação de vida e eu estou recebendo comissões por isso. Essa é a base do meu negócio, entendeu? Se tornar um negócio que me traz liberdade. Eu posso estar em qualquer lugar, viajar a qualquer tempo e mesmo assim eu consiga ganhar dinheiro sem destruir meu faturamento. E sem, claro, prejudicar outros, sem prejudicar ninguém, sem passar por ninguém. tudo sendo legalizado, tudo sendo correto e ensinando, transformando vida. A gente não ensina você a colocar um malote de dinheiro no seu bolso, não. Eu vou ajudar você a enxergar a grandeza que tem dentro de você e passar isso para outras pessoas porque tem muita gente que precisa saber a sua história como a dela. Você acha que se a Daiane parar para dar um curso e ensinar o que ela faz, quantas pessoas que estão assistindo não vão ter... Olha, ele está acendo na cabeça e ele sabe o que eu estou falando. Exatamente, o Henrique não tem como outras pessoas não tentar fazer. Ela não está fazendo uma coisa comum, ah, eu peguei um retalho ali e lá. Não, ela tirou uma situação ruim que poderia causar enchente, que poderia causar um monte de problema, ela arranca aquele problema, ela usa aquela oportunidade. Isso é empreendedorismo. Você procura uma oportunidade e dentro dessa oportunidade você cria um negócio, você vira uma chave, você cresce, você expande e logo, logo você dá a oportunidade de emprego a outras pessoas também. E aí, Henrique, Henrique está só ali batendo a cabeça. É isso mesmo, Henrique, que o Samuel está falando? Estou certo, estou certo. Eu estou amando escutar o que eu estou escutando, gente. Maravilhoso. E, assim, eu concordo mil por cento. São duas histórias muito incríveis aqui e, Samuel, você consegue traduzir de uma forma muito boa uma realidade que a gente percebe. Eu, quando eu estou escutando meus mentorados, quando eu converso com uma... dou uma palestra, falo com empreendedores, falo com pessoas que estão buscando esse... E aí, o que eu faço da minha vida? Como é que eu posso ganhar um pouco mais? Como é que eu posso mudar de carreira? Como é que eu posso crescer sendo que não faço grande dinheiro para estudar? E essa criatividade, nossa, é fundamental. E, assim, escutar o que vocês estavam falando. Daiane, de verdade, escuto que Samuel disse, isso daqui pode te dar uma carreira, você já falou que você já ajuda, você já faz um trabalho voluntário, mas, além do trabalho voluntário, tá? Anota o telefone dele, pega ali o contato. Porque, de coração, ele está te dando uma dica de ser uma pessoa que pode ensinar aos outros. Menina do céu, só da forma que você fala, você fala super bem, você fala super abertamente do seu sonho e a gente precisa de situações assim. O Sérgio, esse longo da minha carreira eu tenho mais de 25 anos de carreira executiva, empresário, como palestrante mais de 12 anos, eu sempre, sempre, sempre escutei coisas que o Samuel falou, que é, por onde eu começo? Meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu dou o primeiro passo? E aí, a minha fala sempre é, dá de onde você está, não fica gastando dinheiro com o que você não tem certeza ainda não e vai construindo por pouquinho, não precisa investir tubo de dinheiro não, testa, vê se funciona, não deu, testa de novo, com pouco, testa com receio, porque você tem que sobreviver. E eu também tive esses momentos, não tive, eu tive um pouco mais de privilégio do que eles na minha infância e tudo mais, mas na hora que eu comecei a empreender, meus pais falaram, boa sorte, e é boa sorte mesmo, assim, vai eu com eu, e isso, eu acho que é motivado pela paixão, pela vontade de ser, pela vontade de crescer, pela vontade de sobreviver, isso move muitas coisas, e toda vez que eu falo com uma pessoa que me procura, uma pessoa que eu estou mentorando, é, começa do básico, mas faz com paixão, vai com, vai com determinação, resiliência, bate a cara na parede, é, olha, você vai bater a cara na parede umas 10 vezes, mas 11 você vai tentar ir, porque você vai sempre tentar ir pra frente, não desanima, não desanima, amigo vai desanimar, amigo vai falar assim, não, larga disso, vamos pro bar, ou não, faz isso, não menino, vamos fazer essa viagem com a gente, ou não, não faz isso, eu quando eu resolvi empreender, eu fiquei quase dois anos, não tendo final de semana, não me orgulho de não ter o momento de descansar, não sou aquela pessoa que fala assim, trabalhei muito, não é isso, é que eu estava com o objetivo de eu querer mudar minha vida, e fiz muita coisa errada, fiz caminhos muito errados, e na hora que eu olhava pra minha sala, eu falava assim, menina do céu, fizemos coisa errada, larga, refaz, corrige, e vamos fazer, vamos seguir o caminho, é isso aí, mas, tem que ter resiliência, é isso, é isso. Daiane, antes de você responder, aliás, de comentar, eu vou para o intervalo, que já tenho tempo aqui, e o meu diretor está, chama o intervalo, vou chamar agora, mas daqui a pouco, Daiane, a gente volta, já já, para continuar falando mais sobre empreendedorismo, é um instante só, voltamos já já. do intervalo. Legenda Adriana Zanotto